Pouca vergonha, a gente paga imposto aqui, imposto ali, é imposto, mais imposto, mais imposto e vocês só roubando, 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 menos, menos, menos Não roubando Você paga impostos? Claro que eu pago Se eu não pagar imposto, eu posso até ser preso Como é que eu não acho? É, preso, preso, preso Preso Você já viu um banqueiro na cadeia? Você já viu um chefe de tráfico na cadeia? Você já viu um político corrupto na cadeia? Não, não vi Você é daqueles que paga suas dívidas em dia? Em dia? Não passa cheque sem fundo? Jamais Não dá carote em banca? Nunca Vem pro nosso lado, carote Deus me livre Vem pro nosso lado Você que é mordomia, vem pra polícia Você tem carro oficial Entendeu? Você, você tem passagens aéreas Você tem auxílio moradia sem falar Sem falar em que? Sem falar que você pode arrumar uma diretoria E empregar toda a família Mas me livre Família Aliás Eu li aqui no jornal e vi pela televisão Que vocês criaram 150 novos carros de diretoria E eles não fazem nada Que trabalho que eles fazem? Fazem muito Ei, bodinho Só que tem uma coisa Uma coisa que há de acontecer Eu tenho de estar vivo e forte pra ver Acabar com os políticos corruptos como o senhor Um dia o brasileiro vai aprender a votar em gente séria O que é isso? Não vai mais votar em malandro E filantro E ignorante Que não sabe nem o nome dos ministros desse país